Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Jamile Nailer e galera estamos na nossa terceira vídeo aula de luz e sombra do desenho realista, se você é novo por aqui e tem vontade de aprender a desenhar realismo, já se inscreve-se no canal, deixa o seu curtir porque aqui pessoal eu tento explicar da forma mais possível para que todos possam entender e se você perdeu os dois vídeos anteriores eu recomendo que você assista para você não perder nenhuma dica que eu passei, no primeiro vídeo eu dou uma aula teórica sobre os fundamentos da luz e da sombra, no segundo vídeo eu começo a estruturar o sombreamento dessa pera e agora no terceiro eu vou colocar em prática todos os elementos de luz e sombra aqui nesse desenho tá, se você quiser fazer junto comigo eu estarei deixando a imagem desse desenho disponível na descrição do vídeo, ok? Então bora pra aula Lembrando que no vídeo anterior eu comecei a fazer a estrutura desse desenho com lápis HB, e nesse vídeo eu irei trabalhar com lápis 2B e 4B e um grafite da Pentel 4B também que é bem mais escuro que o próprio lápis, a parte da folha e do cabinho da pera eu estarei fazendo por último porque é uma área bem mais detalhada e precisamos focar no sombreamento primeiro, eu poderia fazer somente com a lapiseira esse desenho, porém como eu estou ensinando eu quero que vocês se familiarizem com as graduações do lápis, aprendam a identificar os tons de cinza que cada lápis possa produzir no desenho Então galera, eu começo a sombrear esse trabalho pelo lado mais escuro, que é o lado da sombra normalmente é melhor que você sempre inicie o desenho pelo lado de alto contraste, ou seja o lado mais escuro que contém a sombra, exatamente porque depois vai ficar muito mais fácil de você identificar os tons de cinza nas áreas mais claras do trabalho Lembrando que eu estou fazendo esse sombreamento com lápis 2B no papel sulfite comece sempre com o que você tem em mãos, eu sempre digo que a gente precisa dominar o material que a gente tem, não precisa de muito e muito menos iniciar com o material profissional o que vale é a técnica que você usa para chegar em determinado resultado Eu vou fazendo esse sombreamento de forma circular, com a ponta do lápis bem apontada para que ele preencha bem os poros do papel Fazendo de forma circular, eu consigo ter mais controle do sombreamento e principalmente na hora de fazer um degradê Observe que eu vou contrastando toda essa área da fruta onde tem uma certa profundidade Agora eu começo a puxar o sombreamento na parte de baixo da fruta fazendo o mesmo processo que eu fiz em cima, identificando os tons claros e escuro Se você olhar na imagem, na parte de sombra da fruta, tem um elemento de luz refletida e vai ser uma área que eu vou sombriando aos poucos Tchau, tchau, tchau Agora que tem uma parte já assombreada, eu começo a esfumaçar toda a área contrastada com um pedaço de papel higiênico que substitui o esfuminho em áreas grandes Dessa forma, eu estou tirando a textura rústica do grafite e deixando uma textura mais lisa e suave Assim eu consigo também identificar melhor os tons de cinza Percebe-se que eu usei um lápis 2B e ele facilita muito na hora de você produzir um degradê Produzir aquela passagem do escuro para o claro de forma bem suave sem fazer manchas no sombreamento Agora eu começo a esfumaçar aonde termina o sombreamento Eu vou suavizando essa transição entre o sombreado de grafite para a área branca preservada do papel Para já começar a produzir um efeito de volume nessa área da fruta Aonde a luz está direcionada Lembrando que esse exercício, ele deve ser repetido várias e várias vezes Para você conseguir ter bons resultados Acostumando a sua visão e a sua mão a produzir um tom de cinza mais leve possível E a ter também mais controle do degradê até chegar à área de luz Aqui eu vou trabalhando com o esfuminho nas laterais Para evitar de borrar o lado externo da figura Lembrando que eu não estou passando com força Eu estou colocando uma pressão bem leve no esfuminho Exatamente só para espalhar o grafite Esse é o objetivo do esfuminho, espalhar o grafite Não acabar manchando o desenho Então trabalhe de maneira bem leve possível com ele Em seguida galera, eu começo a usar o lápis 4B Para dar mais profundidade nas áreas escuras de sombra do desenho Fazendo uma terceira camada de preenchimento Observe que eu vou fazendo esse sombramento na mesma direção da textura de sombra da imagem de referência Ou seja, eu estou trabalhando um sombreamento de maneira circular Para ter mais controle do preenchimento Mas eu não estou fazendo em diversas direções Eu sempre estou indo para cima ou para baixo e vice-versa Para preencher bem os poros do papel E uma dica que eu vou deixar aqui Que pode acontecer com a maioria da galera que sofre um pouco de ansiedade É tentar se conter em focar somente em uma área do desenho Até estar pronto Exatamente porque você pode se perder no meio do sombreamento E às vezes até deixar alguns detalhes passando despercebido Isso não é legal E é o que acontece na maioria das vezes com o pessoal iniciante Que perde o foco Por conta da ansiedade de querer terminar logo o desenho Agora eu começo a preencher com um pouco mais de pressão no lápis Essa área inferior da fruta que é um preto quase absoluto E vou preservando as áreas claras de reflexo E galera, não tenha medo de escura ser o seu trabalho Esse estilo de desenho é um ótimo exercício Para você desenvolver algumas atenções no seu olhar Na medida que você vai praticando Você vai tendo melhores resultados Lembrando que é um desenho simples, porém demorado Não adianta você querer terminar com pressa E no final não ter um resultado satisfatório Após eu fazer toda essa área de sombreamento Reforçando algumas áreas mais escuras Eu começo a trabalhar a área de transição de sombra para luz E vou tomando bastante cuidado E preenchendo toda a lateral A partir do traço do desenho E vou formando um mini degradê nessa área Ou seja, esse traço que está formando o desenho Eu vou suavizando a partir de um sombreamento Que eu começo a partir dele E a medida que eu vou chegando na parte mais clara do desenho Onde tem o reflexo da luz Eu vou diminuindo o peso da minha mão Para deixar a pressão do grafite sobre o papel Um pouquinho mais leve e mais suave Um pouquinho mais leve e mais suave E agora novamente eu passo o papel esfumando e alisando Toda essa área que está com a textura rústica do lápis Eu vou fechando o sombreamento próximo à luz E pessoal, hoje eu consigo fazer isso muito fácil, tá? Mas talvez você encontre um pouco de dificuldade para fazer Mas não desista Isso daí é tudo questão de você ir treinando e fazendo Por isso é importante controlar o peso da mão Na hora de fazer uma transição no escuro para o claro Tanto na hora de você fazer com lápis Quanto na hora de você esfumaçar com papel E eu vou passando o papel em toda a área do desenho também Para retirar qualquer risquinho do lápis, tá? Finalizando depois com o esfuminho Fazendo o mesmo procedimento de controle do peso da mão E agora pessoal, para dar um acabamento final nesse desenho Eu vou usar a minha lapiseira 07 com grafite 4B da Pentel Para escurecer mais ainda as áreas escuras do desenho Até porque quando a gente passa o esfuminho ou papel higiênico Uma parte desse grafite sai Tendo então que retocar novamente algumas áreas do desenho Então eu já aproveitei para retocar e terminar de escurecer com a lapiseira Mas você pode colocar um pouco mais de pressão com o seu lápis 4B Ou usar o 6B para chegar mais fácil em uma tonalidade mais escura E pessoal, eu vou fazendo esse procedimento junto com a lapiseira Da mesma forma que eu fiz com as graduações dos lápis anteriores, tá? É o mesmo jeitinho que eu sombriei Eu vou fazendo a mesma coisa com a lapiseira, certo? E nessa área pessoal, eu pego a caneta borracha E eu vou retocando ali a área de reflexo, tá? Mas é um reflexo muito suave, quase imperceptível Então eu passo só para retocar mesmo E depois eu venho esfumaçando novamente com um papel Para harmonizar o tom do reflexo E depois eu vou fazer o próximo vídeo E antes de terminar esse trabalho, eu passo um pincel de cerda macia para impregnar o grafite na folha E deixar esse sombreamento ainda mais homogêneo e contrastado Ajuda também a escurecer determinadas áreas com excesso de grafite para dar mais profundidade ou sombra E por fim pessoal, eu vou fazendo os últimos retoques Eu limpo as laterais externas para tirar todo o borrão de grafite e deixar o trabalho com a estética mais bonita Tudo o que você achar que dá para melhorar no seu trabalho, não deixe de fazer Absorva o máximo possível desse exercício e treine sempre que você puder Na próxima aula eu estarei terminando a parte do cabo da folha da fruta E com mais explicações também para te ajudar a expandir o seu conhecimento na arte Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like Se inscreva-se no canal E qualquer dúvida pessoal, pode deixar nos comentários que eu tentarei te ajudar Ok? Eu te aguardo então na próxima aula E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.